Galera, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês dêem uma passadinha no canal do Lagarte Relato Foi ele que fez a animação aí do Destiny Heroes, da abertura Então, eu quero que vocês se inscrevam no canal dele, dêem todo o apoio Porque a animação dele é muito boa, conteúdo muito bom Então, é isso e bora pro vídeo E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje trago pra vocês como seria o Sayajin no Homem 3 O vídeo que eu prometi a vocês que eu ia trazer e eu tô trazendo aqui Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então, comecemos pelo nome dele, qual seria o seu nome? Derek J. White sugeriu que o nome dele fosse Henshinku No caso do significado dele, essa última sílaba aí Ela não faz referência a nenhuma outra coisa que eu não posso estar falando aqui Porque senão eu não vou ganhar dele com esse vídeo Aham É verdade Quer dizer... Cala a boca! Essa última sílaba se remete ao nome do Goku, né? É uma alusão ao nome dele Já o resto do nome, Henshin, tem o significado de estranho ou área de resposta É, esse último aí não tem nada a ver Mas estranho eu entendo, né? Que é por causa que ele é um alienígena, um ser estranho Essas coisas, fica até o nome da hora Agora, em aparência, tem várias, diversas fanatas de como seriam saídas de Nominitrix Só que eu só lecionei aqui pra vocês três Temos aqui essa primeira, né? Que essa fanata é daquela fanfic Years Later No caso, o nome dele é Monkey Que é outro nome muito da hora Porque Mon vem de Monkey, que é macaco E que é a energia do Dragon Ball Então, o Monkey ficou show Além da aparência dele, tá muito, muito fera mesmo Tipo esse cabelão dele A cauda, né? Que eles colocaram Tá muito legal Se eu fosse escolher, eu escolheria essa aqui Porém, temos outras aí como essa aqui Mas tu é feia Eu tenho dor de tu Eu prefiro não comentar Porque essa daí, meu Deus Essa daí tá... Tá uma merda! E finalmente, temos aí um recolher do Vegito Mas mesmo assim, isso é pra gente ter uma base de como seria Beleza, agora vamos para a pergunta que não quer calar O Omnitrix poderia escanear o DNA Sayajin? Sim! Já que Sayajins são alienígenas No próprio anime eles são chamados de extraterrestres E eles são sapienses Inclusive, o Derek até revelou que Pokémon poderia estar no Omnitrix Tá ligado? Assim, claro, a maioria estaria no Omnitrix, né? Ele mesmo falou Por causa que nem todos são sapienses Tipo, o Ben não poderia se transformar num Geredos Mas outros como Deox, Mewtwo Ele poderia sim Além de qualquer outro alien da cultura pop Que seja sapiente Então, Sayajin poderia sim ser escaneal E assim, galera Sayajins, ele não segue um padrão de aparência Porém, eu acredito que se ele fosse parecer com alguns Sayajins Seria com Goku, Vegeta Assim, eles são fortes Só que não são tão volumosos essas coisas Só que por outro lado Ele também poderia parecer com o Broly, né? Que é todo volumosão Mas, mais pra frente eu vou explicar pra vocês Por que é que o Sayajin Domnitrix Poderia se parecer tanto com o Broly Sobre a personalidade Eu teria aí, primeiramente, a Gula Que é um traço tanto dos Sayajins puros Como híbridos Como o Gohan A gente vê que eles comem muito E outra coisa, né? Que é o principal aí Que tem nos Sayajins puros Que é o prazer por lutar Que a gente sabe que o Goku Ele não salva a Terra Por ser um herói Isso foi revelado Até mesmo no anime de Dragon Ball Super No caso, ele defende a Terra Só pelo simples prazer de lutar E se torna mais forte Claro, ele não quer que pessoas ruins existam Porém, ele só defende a Terra Só pra ficar mais forte mesmo Isso é tanto que em Dragon Ball Super Ele convenceu o Zen-Yo De fazer o torneio do poder Mesmo sabendo que vários universos seriam apagados Concluindo O Henshin-Ku Teria aí a Gula A personalidade de querer lutar Ter o prazer de lutar Misturado com a personalidade do bem Chegamos aí agora em um ponto interessante Por que é que eu disse que o Sayajin Não me intrigue se pareceria tanto com o Broly É que o Broly Ele é considerado aí O ápice da espécie Sayajin Simplesmente pelo fato De que ele nasceu já com 10 mil de poder de luta O maluco é brabo Entretanto, segundo as palavras Do próprio Vegeta A raça Sayajin É uma raça ilimitada Ou seja, eles poderiam chegar A níveis ilimitados de poder de luta Tipo Se o Frieza não tivesse destruído O Próter Vegeta Poderiam nascer outros Sayajins Com um poder maior Do que o do Broly Com isso Não podemos afirmar com exatidão Que o poder do Sayajin Do no intrigue Seria equivalente ao poder do Broly Mas Serve pra gente ter aí Uma base de como seria Sendo o ápice da espécie Ele teria todos os seus atributos Elevados Como força Velocidade Agilidade Inclusive Ele poderia facilmente Dominar o seu Ki Coisa que é fácil É comum pros Sayajins A gente vê que o Vegeta Quando chega na Terra E vê que o Goku Ele consegue controlar O Ki dele de boa Ele vê que os Scouts São um idiotice E é muito melhor medir O Ki Naturalmente E ele aprende facilmente Lá A controlar o Ki deles Pra rajada de Ki Com isso A gente pode concluir Que o nosso Sayajin Do no intrigue Poderia aprender facilmente Assim como o Vegeta Aprendeu E poderia até mesmo Fazer técnicas Muito poderosas Já sobre a transformação Do Super Sayajin Vimos aqui A parte da Saga Bu O Super Sayajin Não é mais aquele negócio Lendário Que era antes Que era mó difícil De se transformar A gente vê que o Goku Ele é o primeiro visto No anime Que se transformou Eu tô desconsiderando Aqui o filé do Bardock Ou a possibilidade De outro Sayajin De se transformar No passado Mas O que a gente viu No anime Foi o Goku Que foi mó difícil Ele teve que Primeiro ele se transformou No Super Sayajin falso Aí depois Quando ele viu A morte do seu melhor amigo Que é aí Que ele se transformou No Super Sayajin Aí o Vegeta Teve que treinar bastante Pra se transformar No Super Sayajin Aí a gente viu Que a parte da Saga Bu Não tem mais isso Porque o Goten E o Trunks Se transformaram facilmente Depois em Dragon Ball Super A Kay A Califla O Ki-Abi Se transformaram facilmente Isso tudo por causa Do aumento Das células S Porque Quanto mais Células S Você tem Mais facilidade Você tem Se transformar Dito isso Por o Genshin Com o seu ápice Da espécie Ele teria aí Elevado As células S Ou seja Poderia se transformar fácil De ter o Super Sayajin Super Sayajin 2 E até o Super Sayajin 3 E melhor Ele teria aí O domínio De todas elas Tá ligado Por causa Que o Super Sayajin 3 Como vimos Em Super Dragon Ball Hero Tá Eu sei que não é Kenan Mas é pra gente ter uma base Beleza Beleza É dito que Sayajins anciãs Eles têm o domínio completo Do Super Sayajin 3 Coisa que o Goku Por não ser ancião Ele não tinha Já que a gente via Que ele perdia Energia Vitalidade E não conseguia usar O potencial completo Do Super Sayajin 3 Por outro lado O Ren Shin Ku Não teria esse problema Bom E as transformações divinas No caso Super Sayajin Got Seria muito difícil Do Ren Shin Ku Atingir ela Por causa que tem Duas maneiras Uma é pelo ritual Que depende todo Dos Sayajins Ajudarem Pra fazer o ritual Que foi assim Que o Goku conseguiu Essa forma E também tem o jeito Do Vegeta Que é só treinar Treinar bastante E conseguir chegar Inclusive Essa é uma maneira Bem difícil Só que se o Ren Shin Ku Tentasse qualquer uma Das duas Treinasse bastante Ele poderia sim Dominar essa forma E ficar bem forte Agora o Super Sayajin Blue É outra história Por causa que Ia ter que existir Anjos no universo BN10 Aí ter todo o treinamento De sentir o Ki Divino Seria bem difícil mesmo Porém Como o Ren Shin Ku Tem a personalidade De querer ser mais forte Ele ia almejar Essa transformação E ia querer atingir ela Mas agora Vamos para uma coisa Mais épica O Instinto Superior A técnica Não transformação Uma técnica Desenvolvida pelos anjos Que o Goku Conseguiu atingi-la Após ser exposto A energia De uma Genkidama E mais tarde Conseguiu até mesmo Dominá-la No caso do Ren Shin Ku Se ele fosse exposto A uma energia semelhanta Da Genkidama Ele poderia sim Atingir esse estágio E se ele treinar Bastante, bastante, bastante Porque É assim Se ele quiser ser mais forte Ele tem que treinar muito E aí poderia dominar E seria bastante Overpower E é claro Não podemos esquecer Da cauda Que é um traço biológico Dos Sayajins Ou seja Não é que nem O Goku e Vegeta Que arrancaram a cauda E não cresce mais Ou Sayajins Que supostamente Já nasceram Sem a cauda No caso O Omnitrix Forneceria a cauda Para o Ren Shin Ku E se ele fosse Perder essa cauda Em alguma batalha Da próxima vez Que o Ben Se transformasse nele O Omnitrix Iria se fornecer Uma outra cauda Para ele E por ser o ápice Da espécie Ele não teria Aquela fraqueza Ridícula De quando o oponente Segura a cauda O Sayajin Fica paralisado Não Por causa que Ele teria No ápice da espécie Também treinaria Bastante Daí ele não teria Essa fraqueza E também Nas noites de lua cheia Ele se transformaria No Osaru Só que aquele negócio Osaru é irracional Com isso O Omnitrix Poderia bloquear Essa transformação Ou Por meio de Alguma Configuração No Omnitrix Daria para tirar A cauda Só que isso é contratório Por causa Como o Omnitrix Tem que fornecer A cauda Para o Sayajin Já que é um traço Deles Um traço biológico Mas em suma É isso Também vale ressaltar Alguns atributos Que o Goku Demonstrou no clássico Como Um faro Igual de um cachorro Uma visão apurada Podendo ver Coisas que Humanos comuns A olho nu Não veriam Também tem Aquela sobrevivência Limitada Que o Sayajin Tem no espaço Claro Eles mostraram Isso em filas Porém O Goku mostrou Em Dragon Ball Super Que ele sobreveu Alguns segundos No espaço Aí chegou o Whis E fez o campo de força Então o Sayajin Um nome triste Teria todos esses atributos Elevados ao máximo E para finalizar Temos o Zenkai Que é nada mais nada menos Que um boost de poder Que o Sayajin Consegue através De um treinamento pesado Como Quando o Goku Treinou para aprender O Kaiô Ken Ele chegou em níveis Absurdos Que até o Senkai Se impressionou Também através do ferimento Em que ele é ferido Draticamente por outra pessoa Não por ela mesma E depois recupera Como quando o Vegeta Foi ferido pelo Kuririn E depois comeu um semento Dos Deus Para se recuperar Ele ficou mais forte E também Quando ele fica com raiva Já que o Vegeta Quando viu o Bills Bater na Bulma Ele se transformou Em Super Sayajin E superou o 3 Só por causa Desse Zenkai Já que ele ficou com raiva Então deu um boost de poder E Isso não poderia faltar No nosso Sayajin Do Omnitrix Seria muito legal Ele com esse atributo Enfim É isso galera Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Lembrando que esse vídeo Pode ter uma parte 2 Se vocês deixarem muito like Onde eu vou mostrar aqui Para vocês como seria O Sayajin Na Forma Suprema Aí muita gente pode pensar Ah É só A Forma Suprema do Sayajin É só de transformar O Super Sayajin O Super Sayajin 2 O Super Sayajin 3 Nada a ver galera Porque se fosse assim Tipo Ele O Sayajin Normal Aí vira o Supremo Aí se transforma O Super Sayajin 1 Beleza Aí as outras somas Ele não poderia se transformar Nada a ver galera Tipo O Super Sayajin O Super Sayajin 2 O Super Sayajin 3 O Sayajin Blue São transformações São evoluções São Mas elas são mais transformações Que aumentam O poder do Sayajin Enquanto a Forma Suprema São evoluções De milhões De anos teóricos Entendeu? Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Então se você quer ver O Sayajin No ápice da espécie Evoluído em milhões De anos teóricos Deixa muito like Nesse vídeo E só mais uma coisa Fala galera Beleza Estou passando aqui No vídeo do Daniel Mano Para pedir para vocês Se inscreverem no meu canal Está ligado? Porque Há um tempo atrás Eu perdi um canal De 200 inscritos 10 inscritos Se eu queria que você se inscrevesse Para ligar Porque o meu canal cresceu Então o meu canal aqui É de De Free Fire Ok Não posso ver muito vídeo Porque eu estou meio desanimado Pouco a vida do meu fã Então Eu pedi ajuda Para o vídeo do Daniel E é isso Deixa o like Bora para o vídeo do Daniel Que tá Então deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Falou E tchau E tchau